Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da saudosa semana Halloween, onde mostramos gibis horripilantes, terríveis para o deleite de nós telespectadores. E aqui eu trago a vocês um já conhecido nosso, Creepy, Contos Clássicos de Terror Vol. 2, publicação da editora DeVir de novembro de 2013, formato magazine, certo, maior, brochura, 304 páginas de gibis, certo, com as edições 6 a 10 da revista original Creepy, publicado pela editora Warren, nos Estados Unidos. Mais clássicos do horror do quadrista adunidense, certo, eu disse que é um conhecido nosso porque já avaliamos o volume 1 aqui no ano passado, eu creio, vou botar o link na descrição do vídeo, certo. Aqui nós temos no começo o Gibi Abri com o editorial do Roy Thomas, certo, falando sobre toda a história das pessoas que fizeram parte, não é, uma coisa bem legal. É, uma coisa sobre os contos que se seguem, é que eles seguem uma fórmula básica de apresentar a situação, implicam uma reviravolta, certo, na maioria das vezes, e aí nós temos uma reviravolta horripilante. Todas as histórias têm suas qualidades, mas algumas se destacam, certo, além de nós temos vários enxertos aqui, como conhecimentos topes da Creepy, que são coisas bem legais ao longo do Gibi, certo. Ele abre aqui com a coisa no fosso, com a arte de Grey Morrow, certo, em história de Rary Eve, é horripilante saber, não é, a do destino do personagem principal, quando ele vê que os seus, as pessoas que cuidam dele são uns monstros horrorosos, e aí ele se encanta com uma beldade dentro de um fosso. E ao longo de toda a edição vamos ter essas reproduções aqui de propagandas na época, certo, de baboseia, de com um macaco, comprar um macaco, minha gente, você podia comprar um macaco pelo correio. Depois nós temos aqui, a favor ou contra, uma história interessante de uma autora, olha só, Annie T. Murphy, com a arte de Al Williamson, se passando na Roma Antiga. É bastante interessante aqui o cenário que foi feito, não é, depois nós vamos ter mais um capítulo da saga de Adam Link. O número anterior já tinha algumas histórias, certo, por Joe Orlando com o roteiro de Eando Binder, onde narra aí as desventuras do homem bicentenário. Isso aqui é aquele filme do Robin Williams, é o homem bicentenário, só que na revista aí, creepy aí, pra ninguém botar defeito. Nós depois, depois nós temos essa história aqui, o barril do amontilado, que foi inspirado, lógico, no conto do Edgar Allan Poe, o grande escritor, não é, um dos mestres do terror, história por Art Goodwin e arte excelente de Reed Crandall. Só que aqui o Art Goodwin toma uma liberdade artística, que tem um final que eu achei meio moralizante, né, achei um final moralizante pra história, não me agradou muito. Eu gosto quando vê, é bom ver o canário se dando bem, certo, às vezes. Aqui nós temos aqui, entre para o fã clube da Creep, né, mandem já sua carta. E aí nós temos aqui um gibi, os caçadores do Art Goodwin, que é a história só interessante mesmo pela arte arrojada do Alex Toff, não é, verdade seja dita, essa história aqui foi meio fraquinha. Depois temos o abominável homem das neves, de Bill Pearson, com arte muito boa de John Severin, certo, também legalzinha essa história aqui. Ela dá uma perspectiva diferente. E essa aqui, Gárgula, é muito boa do Goodwin e Krenkel, com arte do Ângelo Torres. Parece até um conto do Príncipe Valente Macabro, onde um alquimista, certo, deseja descobrir o segredo pra transformar as coisas em ouro, e termina matando outro alquimista, só que ele não esperava a grande surpresa. Arte muito boa do Ângelo Torres, um dos melhores desenhistas da Creep, certo? Depois nós vamos ter mais um pouquinho, né, e aí vamos ter o duelo de monstros da mesma dupla, Art Goodwin e Ângelo Torres, mandando mais uma vez muito bem, uma história assim que tem um, é meio cômica ela, né, por conta de como os dois monstros vão se encontrar, o lobisomem e o vampiro. O vampiro, ele faz parte da guarda da cidade e ele vê que as vítimas dele estão sendo mortas pelo lobisomem. Então ele fica inculcado pra saber quem é que tá fazendo isso, quem é que tá acabando com a fauna pra ele poder predar, certo? A cara do Barbazul, história de Bill Pearson com arte do Joey Orlando, tem um final bastante trágico aí, certo? Muito legal o clima de terror causado. A mulher que fica desesperada ao ver que a face do seu marido é a mesma de um assassino terrível, e aí ela teme por sua vida, certo? Mais conhecimentos da Creep aqui com a arte do Frank Frazetta, vejam só, né, tudo em preto e branco, maravilhoso preto e branco, pra dar o clima de terror, certo? Depois nós temos outra história meio merda, rude despertar, com o roteiro do Art Goodwin, mais engrandecida pela arte arrojada do Alex Soft, mais ou menos, né, não é ruim, não chega a ser ruim, mas bem mais ou menos. Água Salgada também é bem mais ou menos, só que a arte do John Severin se destaca aqui, eu achei meio par essa história aqui, certo? Depois nós vamos ter o Túmulo Vazio, né, que também é meio qualquer coisa, mas a arte é muito boa do Reed Crandall, um dos melhores também, tem esse estilo, meio, meio, né, muito trabalhada, mas pouca, pouca substância, assim, digamos assim. Depois nós temos Sangue de Creelon, com o roteiro do Art Goodwin e a arte do Grey Morrow, trazendo aí um inusitado vampiro indo pro espaço em busca de vítimas, o final é trágico pra uma das partes, certo? Mais aqui, aqui um outro, uma arte de Reed Crandall falando sobre, ah, aqui é um prólogo, né, pra Encanto Ardente, né, de Art Goodwin e Reed Crandall, certo? Essa história aqui é também meio fraquinha, o Art Goodwin, ele produzia muita coisa na Creep, e assim, é como é um processo bem industrializado, bem, ah, lança isso, lança aquilo, né, não pode se esperar que sejam todas maravilhosas. Depois nós vamos ter o caixão do Drácula, que é um sequel, vejam só, do Art Goodwin, com a arte do Reed Crandall, para o Drácula, e é um sequel que tem duas partes, então quer dizer que é parte 2 e parte 3, é a franquia Drácula, pelas mãos desses artistas aqui, certo? Aqui algumas outras propagandas legais, né, eles anunciavam máscaras de múmia, é, projetor de filme, certo? Aqui são os filmes sendo vendidos bem legais, né, aqui uma arte de George Evans, um roteiro meio qualquer coisa do Larry Eve, certo? Não achei muito interessante, não, mas a arte do George Evans é bem legal. Montanha, de Jay Tacey, certo? É uma história muito boa. Tem um clima horripilante de uma mulher que é perseguida numa cidade, encontra um homem solitário dentro de uma cabana, e juntos planejam vingança contra o prefeito da cidade, só que ela não esperava que essa pessoa fosse o capeta. Depois nós temos a história O Convite, que precisam de 3 mongolos para fazer ela, e mesmo assim é bem qualquer coisa. Eagle Hat Jones e Whitman fizeram uma história meio merda, mas aí temos Manny Stallman fazendo uma arte muito boa, muito interessante, cheia de rachuras, certo? Mas essa história é meio qualquer coisa. Depois nós vamos ter A Noiva de Adam Link, né, mais histórias do Adam Link. Aqui é interessante que é uma mulher que se apaixona pelo Adam Link. Começou a ficar interessante, pena que o final nem tanto. A resposta foi, ah, faz uma robozona pra mim aí, só que aí dá um gancho legal, e o Adam Link se fode, e agora ele precisa se remontar. Depois nós temos Ron Parker e seu lobisomem que usa coleta de balas. Arte de Jorge Tusca, pra vocês verem que às vezes as ideias são toscas, minha gente. Essa história aqui eu lembro que eu ri demais. Agora, Arte Goodwin e Gene Collum, vejam só, nas páginas da Clip, fazem uma história muito boa sobre um ladrão de mortos, certo? Ele entra nas tumbas pra roubar os corpos dos mortos, e aqui ele se dá mal, né, por conta da teoria moralizante, teoria não, do roteiro moralizante do Arte Goodwin, a sua maioria das vezes, certo? Partimos pra outra história da Clip, né, com mais uma página aqui do Roy J. Krenkel, e aqui Reino Sombrio, uma história muito interessante, né, de Arte Goodwin, aí fez uma coisa boa, com a arte do Gray Morales, e passando, vejam só, no Hades, certo? Ou seja, ele muda o cenário e faz uma coisa diferente, narrando a jornada de um guerreiro que não aceita pegar barca, né, pra poder ir pro Hades, e o final é aterrador. Aqui, mais propagandas, você podia comprar uma planta carnívora, pé de monstro, mão de monstro, né, só não tem, enfim, certo? O Castelo da Charneca, outra obra de Jay Tacey, ele clima um clima muito bom, a arte dele é boa, e ele é um narrador que deixa as coisas bem horripilantes. Agora, eu só fico invocado, porque outra vez, a mulher se fode na sua história. Eu acho que esse Jay Tacey não gosta muito de mulher, certo? É só uma impressão que eu tive. Outra história do Adam Link, dessa vez, vamos ver se remontar aqui, e se vingar contra o cara que fez a mulher pra ele, né, a mulher de Adam Link traiu o Adam Link, né, a Eva, vejam só vocês, certo? Depois, nós vamos ter Estressado, essa história é engraçada, né, de Art Goodwin, com a arte de Wallace Wood, perdão, e Dan Edkins, que aqui nós temos um cara que entra no gibi, velho, eu achei bem metalinguístico, né, os caras não conseguem cumprir os prazos, eles estão loucos, e o cara entra no gibi, eu achei muito engraçado. E aqui, a parte final do Caixão de Drácula, de Art Goodwin e Reed Crandall, fazendo assim o seu sequel em duas partes de Drácula 2, né, por Art Goodwin, mas é muito fraca a história. Fim da linha, finalmente, Art Goodwin acerta com Alex Toff, Alex Toff no seu estilo arrojado, certo? E aqui temos uma boa história, afinal de contas, uma história que tem um final, certo, bem macabro. Aqui, ó, você pode fazer seus transfers pra monstros, certo? O Espírito da Coisa, com a arte de Steve Dicto, muito bom o clima da história, roteiro de Art Goodwin, certo? Uma história que realmente deixa, assim, um clima de horror, paiando, né, você fica com, não fica com um cagaço, né, mas o clima é bem legal. E aqui nós temos aqui a última parte do gibi, o cérebro confiante, infelizmente, eu achei fraco, vejam só vocês, é de Art Goodwin, mas é muito bem desenhada pelo Angelo Torres, certo? Eu achei meio fraquinho, essa aqui também da Múmia, achei meio merda, certo? Nem vou perder meu tempo falando muita coisa. Aqui você pode comprar os carrinhos do Frankenstein, da Múmia também. Ah, e a partir dessa edição nós vamos ver várias partes dedicadas ao fã-clube da Creep, que é uma espécie que ele dá uma biografia de alguns autores e até algumas artes de alguns fãs da Creep, certo? Outra história, a arte é muito interessante, de Roku, Mastrocierro. Aqui é uma história bem boa do Art Goodwin, essa história é boa, certo? Meio Frankenstein aí, trazendo uma reviravolta no final muito boa. E Jay Tacey aqui, mais uma pérola desse grande autor, Jay Tacey aqui mostrando que ele não odeia mulheres, certo? Que até uma delas se salva em uma dessas formas. Mas o cara, ele tem uma perspectiva muito boa. Essa página aqui mesmo cortou, interessantíssima, certo? Vejam só a narrativa que ele faz. Esse é um tiro para curar, traz bem qualquer coisa, certo? Não se admira que é do Art Goodwin. Ou seja, o Art Goodwin, cara, ele carregou essa revista nas costas. O cara é um monstro. Não à toa que ele é muito reverenciado nos Estados Unidos. Só que como o cara produz muita coisa, nem tudo fica muito bom, certo? Essa coisa da escuridão com a arte também do Gene Collin. É uma história boa, mas uma história memorável, eu diria, certo? E a arte, sim, é muito boa. Ele estava muito acompanhado de excelentes artistas. E finaliza o livro, item de colecionador, roteiro de Art Goodwin e arte de Steve Ditko. Aqui mostrando o talento que depois ele teria para desenhar Doutor Estranho para a Marvel. Gibizão, Art Goodwin, Segura a Peteca, certo? Não é que as histórias que ele faz são ruins, não estou dizendo isso. Mas é muito trabalho para um cara só. E aqui você pode comprar sua máscara de terrorista, certo? E detalhes horripilantes ou uma máquina de fazer pintinho, não é? E aqui a galeria de capas em cores, vejam só. Não tem só Frank Frazetta, essa primeira aqui, parece que é do Frazetta. Agora tem umas aqui que não são, certo? Muito bom, muito legal esse gibi, né? Espere por mais e sempre a presença horripilante do Titio Creep apresentando as histórias, certo? Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu compre mais materiais, vocês sempre podem fazer suas compras através do link na Amazon, certo? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou vocês podem fazer doações diretas através do Pix, quadro.a.quadropé.gmail.com Qualquer doação é muito bem-vinda. Concordam, discordam? Diga já nos comentários, se inscrevam no canal. Apeço em pontificações. Obrigado a todos. Bom Halloween a todos e saudações.